Olá, meus amores! E aqui, ó, eu deixei, como eu falei, durante a noite, né? Dentro lá do meu forno, coberto com azeite que eu mostrei ontem, tá? E agora eu deixei, eu ainda não coloquei na geladeira pra gelar. Vamos ver, então, quero ver com vocês, juntinho, né? Se formou realmente o litro de iogurte. Vamos abrir? Olha, gente, que bacana! Ó, bem firme, olha, um litro de iogurte natural, maravilhoso! Deu certo, gente! Olha, olha a cremosidade disto! Eu agora vou colocar pra gelar, né? Pra manter lá na geladeira, geladinho. E aqui, olha, um litro de iogurte natural, muito econômico, maravilhoso!